A Aurélia, uma moça muito bonita, iria se casar com Fernando Seixas, porém isso não era de agrado do seu tio Lemos, que por sua vez manipulou Tavares do Amaral a oferecer um acordo a Seixas que faria o mesmo, casar-se com a sua filha Adelaide por 30 mil contos de réis. Fernando gananciosamente largou A Aurélia e se agarrou ao dinheiro. Logo depois, A Aurélia recebe uma carta anônima escrita pelo seu tio Lemos, dizendo o real motivo pelo qual ele havia abandonado. Certo dia, ela conhece o seu avô milionário, que logo de cara simpatiza muito com ela, pois ela aparece com seu falecido filho Pedro. Algum tempo depois, sua mãe vem para falecer, assim como seu avô, o qual deixa toda a sua herança à Aurélia. A moça, agora com muito dinheiro, decide executar o seu plano vingativo. A Aurélia pede ao seu tutor Sr. Lemos para convidar Fernando Seixas para ser seu esposo, mas ele não poderia revelar quem era a pretendente. Então, A Aurélia disse ao Lemos para fazer uma proposta ao Seixas de 100 mil contos de réis, caso aceitasse casar-se com ela. Quando o Sr. Lemos propôs os 100 mil contos de réis, Seixas recusa, pois estava comprometido com Adelaide. Porém, depois de pensar, decide aceitar com uma condição. Deveria receber 20 mil contos de réis adiantado. Isso porque havia gasto toda a renda familiar para manter sua vida de alto padrão de playboy. Dessa forma, sua família não teria renda para orquestrar o casamento de sua irmã. Com a culpa em suas costas, sentiu-se na obrigação de aceitar a proposta. Nesse caso, na primeira noite do Lode Mel, Aurélia tira a máscara e lide a Seixas, chamando-lhe de vendida. Com o orgulho de Seixas ferido, Aurélia ficou rebaixando e maltratando por cerca de um ano, até que Seixas, trabalhando, consegue a quantia do valor comentado, para dessa forma devolver a Aurélia e cumprir a sua liberdade. Fernando, ao dar o dinheiro, diz que não é mais o mesmo materialista de antes e que aprendeu com seus erros do passado. A Aurélia, percebendo que Fernando mudou, ajoelha-se aos seus pés falando que sempre o amou e que todo o dinheiro de seus testamentos já estava destinado a ele. Eles se beijam e decidem ficar juntas. Música 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 Música